O que tem que estar em questão é isso, porque o homem também tem sensibilidade. Com certeza. E essa sensibilidade muitas vezes é que é esquecida, não querendo justificar de forma alguma, mas acaba sendo exacerbada em violência, em agressividade. Porque a sociedade ensina o homem a ser tão machista que ele fala, não, não posso ser sensível, não posso chorar, não posso demonstrar esse sentimento, né? Ele cresce refém disso. O Fagner que canta uma música linda do Gonzaguinha, com certeza não é da sua geração, mas fala assim, um homem também chora, menina morena, também deseja colo, palavras amenas, precisa de um descanso, precisa de um remanso, precisa de um abraço da própria candura, um homem se humilha, se castram seus sonhos, seu sonho é sua vida e a vida é o trabalho, e sem o seu trabalho, o homem não tem honra. Só que agora a mulher também, né, vive pelo trabalho também, e isso é muito bonito, né? É verdade. Que bacana se trazer uma reflexão assim aqui para o nosso programa, obrigada, viu? Interessante, porque é isso, né? A gente estava conversando aqui no intervalo, sobre a necessidade dos homens estarem juntos também, né? Para a gente estar como sociedade, crescendo e evoluindo em algumas questões, né? Exatamente. Esse clipe que está passando aí atrás de você é o clipe da nova versão de Final Feliz. Sim. Tem vários casais aí, héteros, casais homoafetivos, casais interraciais, né? E eu cantando Final Feliz. Eu amo essa música. É, e Final Feliz, é interessante assim, porque eu fiz em 97 uma música falando de um amigo meu que morreu de AIDS, o Camilo. Na verdade, não falo dele, mas é uma música, foi uma das primeiras baladas homoafetivas, que chama-se Averso. Sim. É uma música muito MPBzona, né? Que trata a dor, dois meninos no vagão descobrindo o prazer e tal. E volta e meia, eu vou nos lugares e as pessoas falam, poxa, como é que você teve coragem de você, um hétero, falar de uma canção, fazer uma canção homoafetiva? Eu falei, mas vocês ainda não perceberam que Final Feliz também é uma música homoafetiva, né? E só agora as pessoas estão percebendo. Chega de fingir Eu não tenho nada a esconder Agora é pra valer Ajo que houver Não tô nem aí Eu não tô nem aqui Pro que dizem eu quero é ser feliz E viver pra ti Pode me abraçar sem medo Pode encostar sua mão na minha Meu amor Deixe o tempo Se arrastar Sem fim Meu amor Não há mal nem o gostar Assim Oh meu bem Acredite no final Feliz Meu amor Oh meu amor Olha aí Mas fez todo sentido Totalmente o que você falou Agora eu não vou conseguir ouvir de outra forma E que bom Que bom, né? Porque é isso Eu tava na casa do Lázaro Ramos, em Salvador, e com a Thaís E aí eles falaram Poxa, obrigado pelo teu coragem de fazer o avesso Pois é Eu falei, é, mas o Final Feliz também é uma canção homoafetiva Aí elas, gente, mas eu gosto mais agora da música Eu gosto mais da música agora É verdade Porque a música tem essa função também, né? As pessoas cantam, repetem as estrofes E aí começam a entender a mensagem Então se você explica também esse lado da música É interessante porque ajuda a sensibilizar as pessoas para essa questão Exatamente E a música, na verdade, ela fala de qualquer tomada de atitude Saia do armário Ou seja, um caso que tá escondido num casal hétero de qualquer forma Que todos nós vivemos isso também Então, na verdade, a consciência, ela é supra Ela tá acima disso Tá acima dessa polaridade, né? Corporal Tchau!